Salve amigos, Fabrício falando mais uma vez como é que vocês estão, tudo bem? Eu espero que sim. Pessoal, nós fizemos uma operação aqui agora à tarde e eu gostaria de chamar a atenção de vocês pra ela. Bom, antes de mais nada, nós estávamos operando junto com o grupo aqui agora, que faz parte do grupo de membros aqui do meu canal. Nós temos aqui, você encontra em todos os vídeos aqui logo abaixo, o botãozinho ali, seja membro. E nós temos aí o grupo de membros PRO, onde a gente tem agora uma sala operacional aí. Você pode participar de algumas operações, fazer algumas análises de mercado junto conosco aí. A gente tem feito isso aí na parte da tarde, pelo menos duas vezes por semana a gente consegue fazer. Terça e quinta é garantido. Outros dias da semana não é sempre que eu consigo, mas terça e quinta à tarde você já está marcado na agenda pra gente fazer. E hoje à tarde nós estávamos operando juntos e vimos essa operação usando o operacional nosso com o canal de Keltner e o IFR. Como que você vai usar isso, pessoal? É muito simples. Então nós estamos aqui com o gráfico de Renko, gráfico 12R. Se você não sabe como colocar o teu gráfico no Renko, pessoal, basta você apertar aí a barra de espaço, olha, aperta 12 e procura aqui, ó, 12R. Você já vai estar com o teu gráfico de Renko posicionado. O gráfico de Renko é muito interessante e eu indico ele pra iniciantes que tem uma certa dificuldade pra um entendimento dos movimentos do mercado com o gráfico de candles. Eu uso o gráfico de Renko alguns dias e depois você me fala do resultado. Então nós estamos com o gráfico de Renko aqui no 12R. Que indicador é esse aqui, olha? Esse aqui é o canal de Keltner, pessoal. O canal de Keltner é um indicador nativo do Profit, todo mundo tem ele. E ele está no seu, na sua configuração aqui, olha, tradicional, que é com desvio padrão aqui, olha, de dois períodos e uma média de 20 exponencial. Correto? Está lá o nosso canal de Keltner. A média aqui, olha, não tem no canal de Keltner, tá? Você tem que colocar ela manualmente. Aqui está, olha, uma média móvel de 20 períodos exponencial que eu coloquei ela no gráfico também. Então nós temos a média na parte central e o canal de Keltner mostrando pra gente o desvio padrão. O que a gente vai buscar aqui, pessoal? A gente vai buscar o tradicional, o clássico, fechou fora, fechou dentro. Como é o fechou fora, fechou dentro? Você vai aguardar que um box feche pra fora do canal de Keltner e que o box seguinte feche pra dentro do canal de Keltner. Aqui, olha, esse box fechou pra fora do canal de Keltner e o box seguinte fechou pra dentro do canal de Keltner. Então é este padrãozinho aqui, olha, que a gente vai buscar pra fazer as nossas entradas. Porém, nós temos mais um indicador aqui que pode ajudar a gente a escolher os melhores momentos pra entrar. Aqui é um oscilador, aqui embaixo, olha, o IFR, que também é um indicador nativo do Profit que todo mundo tem aí na sua plataforma. Vamos dar uma olhadinha nas configurações dele? Olha lá, ó, IFR ou RSI e os parâmetros nove períodos clássico. Também é a configuração tradicional dele, correto? Como que a gente utiliza, pessoal, esse indicador? Ora, nós temos aqui duas linhas, olha, uma linha no nível de 70 e uma linha abaixo aqui, olha, no nível de 30. Fabrício, no meu indicador não aparecem essas linhas. Muito bem, você vem nesses numerozinhos aqui do lado, aperta com o botão direito do teu mouse em cima deles e vem em propriedades da escala de preços. Aqui, olha, você vai vir até grade fixa. Vem até grade fixa e aciona este botãozinho aqui, olha, tá? Para aparecer o grid horizontal. E aqui você escolhe quais são os níveis que você quer que apareça. No caso aqui, nós estamos usando o 30 e o 70. Você pode colocar o número que você quiser nesses níveis. Se você quiser colocar, por exemplo, o 80, você pode incluir, tá? Mas nós vamos utilizar o 30 e o 70. E outra coisa, pessoal, tanto o 30 quanto o 70, eu gosto de mudar aqui, olha, e deixar a cor branca para ele ficar mais visível. A linha lá no nosso indicador, correto? Vamos observar lá como é que a gente vai utilizar esse indicador. Quando você observar a linha do indicador, olha, passando para baixo da linha do 30, isso quer dizer que o mercado está sobrevendido. Nesse momento, nós temos uma maior probabilidade do mercado fazer um retorno, pelo menos até região de médias. Aqui, olha, quando o mercado, ou melhor, desculpa, quando o indicador passar acima do nível de 70, como ele está fazendo agora aqui, olha, quer dizer que o mercado está sobrecomprado. Nesses momentos, você tem uma maior probabilidade do mercado fazer uma correção, pelo menos até região de médias. Olha lá, agora vai dar uma entrada, olha, se ele fechar esse box para baixo, vai dar uma entrada, ok? Vamos ver lá se ele vai virar. Força, filho! Força! Força, garoto! Se ele virar para baixo, é a nossa venda. Eu não vou conseguir fazer a venda, pessoal. Por quê? Porque eu estou com a minha conta bloqueada aqui, olha, porque eu já bati a minha meta do dia. Então, eu não consigo fazer a operação. Olha, aqui dá a sua venda. Então, você posiciona a venda neste ponto, olha. Aqui é a sua venda. Fabrício, onde é o stop? O stop é acima aqui, olha, pessoal. Da máxima. Então, acima da máxima, aqui é o teu stop. Fabrício, onde é o meu alvo da operação? O seu alvo da operação é aqui, olha. Na média. Então, essa operação aí é uma operação que vai ter aí mais ou menos 140 pontos de alvo e vai ter aí um stop de aproximadamente aí 120 pontos, tá? Ou seja, pessoal, ele é um operacional que respeita o que eu chamo de teoria das flechinhas. O que é a teoria das flechinhas? É aquele operacional onde você ganha assim e você perde assim. Então, você ganha um pouquinho mais do que você perde, correto? E o que é o importante de um operacional desse? Que você acerte mais de 50% das vezes. Você acertando mais de 50% das vezes, você vai conseguir ter bons resultados, tá? Vamos dar uma olhada na tela aí. Aqui onde está? Hoje, estou gravando isso aqui ao vivo. Vamos dar uma olhada na tela aqui do jeito que está. Quantas entradas aí nós temos? Vamos ver. Ó, nós temos uma entrada aqui. Nós temos outra aqui. Nós temos outra aqui. Nós temos aqui aquela que nós fizemos, ó, com o pessoal da tarde que estava operando comigo. Nós temos essa. E nós temos essa que deu agora aqui, olha. Então, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Nós temos seis entradas. Dessas seis, meu amigo, essa aqui, ó, deu gain, ganhou, aqui, ganhou, aqui, ganhou, foi a que nós fizemos, aqui, ganhou, e essa aqui, por enquanto, não sabemos. Mas está encaminhando bem a operação. Eu acredito que vai ganhar também. Isso quer dizer o quê? Que em uma, duas, três, quatro, cinco, seis operações, uma, que foi essa aqui, estopou. E as outras, deram boa. E aí eu te pergunto. Nós estávamos operando ao vivo, nesse momento aqui, com os meus amigos aqui, que são membros pró do canal. Por que que eu não fiz essa venda aqui, então? Por que que eu fiz essa? E não essa aqui, que estopou. Hã? O que que vocês acham? Pessoal, tá vendo a linha pontilhada aqui, ó? Essa linha pontilhada é o preço de abertura. O preço de abertura é um lugar ruim. Eu não quero atravessar essa região. Eu não quero atravessar. Se eu fizesse uma venda nesta primeira entrada aqui, olha, ela foi logo acima do preço de abertura. Eu ia ter que passar uma área de briga pra conseguir ter o meu gain. Então, o que que eu falei pra turma que estava operando comigo à tarde? Falei, pessoal, vamos refugar essa aqui, ó. E vamos esperar se ele dá mais uma entrada, e de preferência que dê uma divergênciazinha no IFR, pra gente fazer aqui em cima. Quando ele deu essa nova entrada aqui, eu medi e vi que dava os meus 150 pontos de alvo, acima do preço de abertura. Eu falei, turma, vamos fazer essa venda. E nós acabamos fazendo esta segunda operação. Então, de todas essas operações que nós vimos transcorrer aí na parte da tarde, a que eu não faria, que eu achei ruim e não fiz, junto com o pessoal que estava operando comigo, foi justamente aquela que estopou. Correta, pessoal. Então, é bacana? É bacana. Você pode usar esses sinais pra você entrar? Pode. Mas procure também usar mais alguns parâmetros pra melhorar as tuas entradas. E o que que eu adoro usar, pessoal? Suportes e resistências. Quando você une essas entradas com regiões favoráveis de suportes e resistências, você consegue melhorar, e melhorar bastante o teu aproveitamento dentro desse setup. Correto, pessoal? E aí, você pode observar no gráfico ali também e falar, Fabrício, eu quero essa regra de coloração, porque é a regra de coloração, porque é uma maravilha a regra de coloração. Pessoal, regra de coloração é um detalhe. Você tem que entender os indicadores que você vai usar e os momentos de fazer as entradas. Claro que quando aparece um verdinho, ele fica mais bonitinho pra você fazer a entrada, né? Fica bacana. Então, se você quiser a regra de coloração, eu vou deixar o link pra você baixar essa regra de coloração aqui logo abaixo. Mas lembrando, pessoal, um monte de gente está tendo problema pra importar regras de coloração, pra importar indicadores que não são nativos do Profit. E presta atenção, você tem que estar com o teu Profit em versão Beta. Na versão estável, você não consegue mais usar regras de coloração, você não consegue mais usar indicadores que não são nativos do Profit. Você tem que usar o Profit na versão Beta. Então, eu vou deixar o link aqui pra você baixar a regra de coloração e aproveite. Mas use com moderação. E olá, ó. O mercado conseguiu romper a região rosa lá, que é a nossa região que eu marco pra vocês de resistência principal do dia. Tá entrando em área de compra. Tá entrando em área de compra. Mas muito cuidado, pessoal. Olha a hora. Tá? Olha aqui, ó. Tá entrando em área de compra. Mas olha a hora. São quatro e meia da tarde. Já não é a hora de você estar operando, turma. Tira o pé do acelerador aí do meio da tarde pro final, porque as coisas começam a complicar. Valeu, turma! Espero que você curta o operacional aí, testa ele, coloca na tua plataforma e você vai ver que você vai conseguir fazer boas operações com ele. Valeu? Um grande abraço a todos. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau!